Eu sempre tiro o molde num papel antes de fazer qualquer trabalho como esses laços. Bom, eu tô usando aí a pasta de goma, pode ser também pasta de flores. Vocês viram que eu fiz o laço, olha, a orelhinha do laço e coloquei o papel toalha e deixa secar 24 horas, viu? Agora eu vou fazer, gente, a parte da fita, também tirando medida no papel. Olha, agora você coloca pra secar de um dia pro outro, olha como é que ficou bem durinho. E aí, agora chegou a hora de fazer aquela parte da junção do laço. E você pode tá pintando esse laço, sabe com o quê? Com pó nacarado ou pó aperolado seco somente no pincel ou usando um pouquinho de gordura hidrogenada diretamente na pasta. E agora eu tô pintando de dourado e tá pronto o meu laço que tanto serve para bolos de casamento, 15 anos ou qualquer outra ocasião. Gostou? Veja o vídeo no passo a passo aqui no meu canal. E aí